Esta é uma história de amor, de um garoto bem legal Essa é a história do Levi, criança sensacional Gosta de biscoito só se for recheado Gosta de arroz e carne ao pão todo bem passado Gosta de brincar só se for de carrinho Caminhão e moto, brinca até sozinho Uuuu, Levi Levir Esta é uma história de amor De um garoto bem legal Esta é a história do Levi Criança sensacional Gosta de biscoito, só se for recheado Gosta de arroz e carne ao ponto bem passado Gosta de brincar, só se for de carrinho Caminhão e moto, brinca até sozinho Levi 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 Tchau, tchau